Música Pô Gabriel, não, eu nunca apareço, Gabriel, fantástico isso aqui rapaz, você conseguiu pôr de pé a sua exposição e estão todos os artistas aqui prestigiando, me fala um pouquinho, eu estou muito feliz A gente está inaugurando hoje essa exposição Além da Matéria, curadoria da Quita Flórida E aqui na Primo Basílico, no ano de comemoração dos 20 anos nossos, que a gente ainda vai coroar com um livro também E aqui a gente fez uma homenagem a várias personalidades da sociedade paulistana que contribuíram de alguma forma para elevar o estado de consciência das pessoas Então cada pessoa que está aqui, ela construiu, colocou um tijolo nessa construção que é São Paulo, que é o Brasil Faz parte inclusive da história desses seus 20 anos aqui que marcaram uma presença incrível no bairro, né? Exatamente, a Primo Basílico, quando ela foi inaugurada, ela criou um novo patamar na cultura da pizza Porque a gente começou a trazer ingredientes de fora do Brasil, coisa que nunca ninguém fazia Foi inclusive dito que era a criação da pizza gourmet, que antes não existia E fora isso, a gente também trabalhava com... a gente trabalha com um conceito que não existia, que era pizza bar, né? As pizzas, as pizzarias antigamente, elas tinham muito essa tradição das cantinas É verdade E hoje elas... a Primo Basílico inaugura esse conceito de pizza bar que hoje é tão comum pela cidade de São Paulo Genial, e você montou aqui, vamos mostrar, você fez um... você fez aqui um... Exatamente Botou uma coleção, vamos mostrar aqui Então aqui tem as pessoas, inclusive o Dido Russo, esse entrevistador é um dos homenageados Aqui a minha taça Ele do... os objetos, o objeto que são as taças que vão para além da matéria Aqui, a pessoa vem aqui, aumenta, tudo muito moderno isso aqui, pô, dá uma olhada Isso mesmo Isso de todos, cada um tem a sua história aí Exatamente, e depois tem um poeminha também aqui Tem a foto aqui do senhor Dido Russo O Dido aí E um poeminha em homenagem a cada expositor Muito simpático, ficou muito, muito legal mesmo Vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado Pablo, Gabriel, ó, vários 20 anos mais, né? Porra, é isso Eu vou estar presente Pô, eu espero que... Olha, eu ainda não fiz o cálculo, mas vários, vários é um bom número Sucesso Obrigado Obrigado Obrigado